Música 52 alunos da escola Polo Francesca Duran participaram na tarde da última quarta-feira da formatura do ProERD. Durante alguns dias, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer os malefícios do mundo das drogas e da violência. Graças a Deus, mais uma turma aí. São 52 alunos que estamos formando hoje. Era do ano passado, devido à greve das escolas, então esse ano agora estamos completando mais essa etapa. E falar para as pessoas que essas crianças estão aprendendo, porque muitos estão aí se acabando no meio do caminho aí. Mas nós estamos aqui plantando a semente, a semente da prevenção, porque essa semente vai crescer no coração dessas crianças. Eles vão estar dando bons exemplos, ajudando seus pais, porque é muito triste com a família ter uma pessoa drogada. De acordo com o comandante da Polícia Militar, mais de 10 mil crianças já passaram pelo ProERD no município. Um trabalho, segundo ele, que no futuro terá grandes resultados. Um projeto que já está há mais de 10 anos implantado no estado e em Rolim de Moura também. Formamos mais de 10 mil alunos já e com certeza esses estão a salvo ou pelo menos protegidos da tão temida droga que está presente no nosso dia a dia e na sociedade. O agricultor Lindomar, pai de um formando, destaca a importância do trabalho. Bastante interessante. É um trabalho que visa um futuro melhor para os nossos filhos. É a primeira vez que eu participo da formatura de uma turma do ProERD e nessa oportunidade eu pude observar que realmente está valendo a pena esse trabalho. Para os formandos fica uma lição importante. Eu aprendi que não devemos mexer com drogas, não devemos desrespeitar nossos pais. Não usar as drogas e eu aconselho a ninguém usar essa droga, essa porcaria que não deveria existir. Como sempre o momento foi marcado por muita alegria e descontração, onde os alunos dançaram e cantaram as tradicionais canções do ProERD. Música Música Música